Ó, ó, chama, chama! Salve, rapaziada! Tudo bem? Henrique aqui de novo com mais um vídeo para o canal Goas90 e estamos de volta com os vídeos de futebol, visão de um jogador de futebol. Eu defini esse nome aqui pra essa série aqui no canal, né? No TikTok já é assim, né? POV, visão de um jogador, parte, tá? Aí vou botando as partes. Só que aqui não tem parte não, cada vídeo é um vídeo, então é isso. A série de visão de um jogador de futebol, fechou? E nesse sábado aconteceu de tudo. Foi pouca gente no fute, mas o fute foi muito da hora. Teve carretilha, tá? Teve gol de bike, tá? Em homenagem ao nosso querido Rony Rústico, que ainda não fez o gol de bike dele, mas eu fiz em homenagem a ele. Enfim, teve de tudo. Vocês vão gostar demais, então deixa seu like, comentário, se inscreva no canal e ative as notificações que em breve teremos novidades muito boas nesse canal, moleque. Eu tô muito empolgado pra contar pra todo mundo, mas enfim, teremos novidades em breve aqui, vocês vão saber. E é isso. Bom vídeo pra vocês e acompanhem os lances do meu fute de sábado. Tamo junto! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau o chute do Salah, mas o Courtois não pegou o Courtois não pegou, mano Fura Caralho, feio É boliche essa porra? Boliche? Caralho, que golaço Eu pisei em verdadeiro Pisei em verdadeiro Bate Ah, entra Caralho 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 Eu dominei errado Eu dominei errado Eu dominei errado Eu dominei errado Bruno Ainda bem que você salvou Que eu der? えー Bela bola, Rafa Quem der essa porra? Quem der essa porra? Ronnie Ronnie rústico Ronnie rústico Depois você vê lá no YouTube Pega certinho Uma coisa a gente vê daqui Uma coisa é verdade Fica da hora Foi mal, foi mal É uma câmera, não é merda Vinícius Junior, moleque 14 É isso então, galera Esses foram os vídeos aí Os lances, na verdade, do meu futebol de sábado Espero que vocês tenham gostado Semana que vem vai ter mais Agora toda semana vai ter Um conteúdo original aqui do canal Eu faço por conta própria Não precisa pegar ideia de ninguém Enfim, tem muita pouca gente que faz isso aí no YouTube Eu sou um dos poucos que eu vi Pelo menos pelo que eu pesquisei E é isso Espero que vocês tenham gostado E que gostem dos próximos episódios Fechou? Então deixa seu like, comentário Se inscreva no canal, como eu já falei E é isso Deixa sua opinião aí embaixo Que eu vou estar respondendo geral E como eu falei É muito importante você se inscrever no canal Que me ajuda demais Demais mesmo Você não sabe o quanto Me siga também nas redes sociais Arroba Henrique Paiva Underline É... Aonde que é? Esse aí não existe, né? Não Arroba Henrique Paiva no Instagram E arroba Henrique Paiva Underline no Twitter Que você vai saber das notícias do mundo futebolístico Sempre e sempre e sempre Fechou? Tamo junto então Até o próximo episódio É nóis Um grande abraço Valeu, falou E eu... Fui Tchau 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 Tchau